Certamente você de casa já deve ter ouvido essa frase, a União faz a força. E foi com essa força que um grupo formado por 17 jovens criou um perfil nas redes sociais chamado União Enem. Tudo isso para poder ajudar o próximo a se preparar para o exame nacional que se aproxima. A iniciativa busca arrecadar livros para ajudar aqueles jovens que ficaram prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós somos um grupo de 17 estudantes, dentre esses acadêmicos e pré-vestibulandos. E sabemos o valor que tem uma ajuda. Primeiramente nós nos juntamos para comprarmos um curso online e dar para alguém que estivesse sem recursos no momento. Depois surgiu a ideia de arrecadarmos livros, apostilas, listas de exercícios e doarmos para mais alunos que estivessem na mesma situação. E assim conseguiríamos ajudar o maior número de pessoas. Mas preste atenção para você que quer ajudar, porque o projeto tem duas fases. A primeira é para quem quer fazer a doação desses livros e a segunda é para quem precisa dessa doação. Então você que tenha algum material voltado para o Enem e queira doar para a nossa campanha, entre em contato com a gente através do Instagram união.enem ou através do nosso e-mail, uniãoenempicos.com. Lá passaremos todas as instruções necessárias para a busca desses materiais. As arrecadações serão feitas nos dias 5 e 6 de junho. Se você é uma pessoa que tem interesse em doar o material para o nosso projeto, nos informe, telefone para contato e endereço do local onde deve ser buscado o material. Se você é a pessoa que precisa do apoio do nosso projeto, responda o questionário que vai estar presente na bio do nosso Instagram. E se apresente nos dias 9 e 10 de junho na escola normal. Então, vamos lá.